Oi, todo mundo! Como você está hoje? Tudo certo? Pessoal, tudo certinho com vocês? Guys, vamos continuar vendo a nossa chapter 5, o nosso capítulo 5. Então, por favor, abrime seu livro na página 56 e 57. Hoje a gente vai fazer uma explicaçãozinha sobre o I am e PM. AM e PM, ok? Tá. É, first, six, é, fifty, fifty-five, fifty-six, sorry, sorry. É, na página 56, sorry. Ali tem um exercise, que é esse exercise aqui, ó. Vou colocar meio de longe, porque ele tem as respostas dessa aqui, eu acho. Tem essa página aqui, tá bom? Nessa daqui, o que vocês vão fazer? Vocês só vão associar o AM e o PM, que é, no caso, o Ant Meridian e o Past Meridian. Ali na letrinha A, tá escrito assim, ó. It's one AM. Daí vocês vão ligar. Letrinha B. It's seven thirty PM. Letter C. It's nine twenty PM. Vocês vão ligar. Nine. É, letter D. It's six o'clock in the morning. Aí já deu uma boa dica, né? In the morning. Já é de manhã, então, vocês vão olhar. Em cada desenho tem um clock. Tá? Olhem pro clock. Page fifty-seven. Página cinquenta e sete, guys. Ali na página cinquenta e sete, daí tá escrito assim, ó. AM. Daí tem um sun. It's six AM. Ali no lado tem um sol se pondo. It's six PM. Embaixo. Aqui nessa parte de baixo aqui, ó. Agora. It's ten AM. Né? Midday. Daí, no caso, ali é meio-dia. De manhã. Ou seja, né? It's ten PM. Já é de noite. Midnight. AM. Daí, quando é meia-noite, daí a gente coloca o AM. Midnight. Alright? Pessoal, só o que eu queria relembrar pra vocês, daí a gente já viu. Na realidade, eu já expliquei pra vocês. Mas a gente só vai dar uma relembrada. O AM e o PM, eles são usados em todo o mundo, né? Vários países usam ele. Não sei especificar quais que usam e quais não usam. Mas eu sei que nos Estados Unidos, eles usam. E no Brasil, a gente também usa. Só que no Brasil, a gente tem um custo muito maior de usar o... Depois do meio-dia, a gente fala, ah, 13 horas, 14 horas, 15 horas. Ah, qual que é o horário da minha consulta? 15 horas. Qual que é o horário da saída da escola? 17 e 30. E... Aqui no Brasil, a gente usa bastante isso daí. Mas a gente também usa o AM. Mas nos Estados Unidos, eles só usam esse daqui mesmo, que eu falei pra vocês. O AM e o PM. Ant meridian e pós meridian. Essa estrutura do pós e ant meridian, ela é latina. Então, ela já veio bem antiga. E eles têm o costume de usar. Pessoal, a nossa aula de hoje era só isso. Era só pra gente reforçar essa AM e PM. E que os Estados Unidos não usam 13, 14, 15. E pra vocês reforçarem ali aquela atividade. Alright? See you tomorrow. Bye bye. Bye bye. E aí E aí E aí E aí